Pois é, torcei! Parabéns! 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 Adivinhas? O que está fazendo os aniversários hoje? Já está fazendo um ano que a gente não paga o condomínio? É isso também! Mas aí a gente não ia fazer uma festa pra isso, né meu filho? Então peraí, por que essa festa toda? Pra me gritar! Só pode ser! Que depois sou eu que tenho que limpar tudo isso! Não é? Complete, percentina aí! Já é um absurdo, né gente? Ih! Ih! Tô legal não! Fiquei topa! Melhor ir embora! Tchau! Mas é sempre... É impressionante! É sempre uma simpatia! Mas então voltando à pergunta, por que essa festa toda? Sabe há quantos domingos vocês moram aqui, no Edifício Golias? E aí? 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 Legal, hein? Bacana isso, rapaz. Quem diria, hein? Sem já que a gente tá... Pois é, Jorginho, sem! Pedro, será que vocês estão entendendo bem? Toda vez que a gente falar sem... Eu até que achei simpático. Simpático? Quer ver uma coisa? Sem! 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 Vai ser bravo. Para! Caraca, eu errou! Eu me soltava! Vai ser bravo mesmo, vai ser bravo. Deixa comigo, deixa comigo. Gente, ó, muito obrigado, hein? Nós estamos... Pode sair. Nós estamos ali a portinha. Pode abrir a portinha. Nós estamos muito emocionados de comemorar aqui com vocês o 99 mais 1, né? Domingo que a gente mora aqui. Muito obrigado. Mas podemos ir já, né? Nós vamos todos esperar vocês lá no salão de festa pra continuar a comemoração, né? Vai ser assim o dia inteiro hoje. O dia inteiro. Lá no salão de festa. Mas nós já estamos indo. É, não, é verdade. Nós já estamos indo. Ah, é. Já estamos descendo lá pro salão de festa já. Maravilha, rapaz. Ah, falei pra você. Pelo amor de Deus, eu não acredito. O quê? Que a gente já tá junto esse tempo todo? Não, rapaz. A gente se livrou daquela banda dos infernos. E tá, pega um pouco d'água aí pra mim? Ah, até pego, rapaz. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente tá sem. Eu acho que a gente tá sem. Eu acho que a gente tá sem. um é pouco, dois é bom, cem é demais. Que beleza! Que maravilha! Isso é que é vida! Oh, coisa boa! Olha o visual, ó o visual! Muito bom! Ah, meu amigo! Opa, que é isso aí? Ah, que coisa linda! Que lindo! Olha o mar, o céu, o sol, o sul! Oh, que coisa delícia! O que é que você falou? O céu, o sol, o sal, o sul! Vai, o céu! Que maravilha! Que lugarzinho! Oh, que é isso aí? Que comemoração é essa aí, rapaz? Eu, hein? Ô, Pedro, você tem certeza que valeu a pena a gente sair fugindo da comemoração lá no salão de festa pra vir aqui pra esse barco? Em primeiro lugar, nós não fugimos. Fugimos. Nós abrimos mão de participar da festa com aquela bandinha irritante para comemorarmos aqui assim em alto estilo e em alto mar. Estamos juntos, Jorginho! Naquele prédio por cem domingos! Comemoração de aniversário é a comemoração pra vida toda! E viva, e viva, e viva o céu! Maravilha, hein? Sim, tá vendo o que eu tô vendo? Tô, tô, tô. Tá pensando o que eu tô pensando? Claro! Vamos roubar o salgatinho dela, vamos! Não é isso, não é isso! Dá em cima dessas meninas lindas! Cego-me, 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 cego-me. Oi, vai! Escreve-me! Olá! Escreve-me! Tudo bem! Valeu! Nossa! Quase a ter, não! Olá! E aí, meninas? Tão gostando do passeio? Muito! A gente tava até se conversando. Vocês também não acham? O fundo do mar, lindo e fascinante! Ah, sim! Inclusive, nós conhecemos o fundo do mar profundamente! É, olha! Conhecemos! Conhecemos, 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 conhecemos! Tanto que somos mergulhadores profissionais! Ah, não! Mergulhadores profissionais? Mentira! A gente adora mergulho! Não, 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 não! Só um minuto que eu vou ali para a lagoa! Só um minuto! Até pegar um negócio aqui, um sanduí! Ou não! Vou cair nessa não, tá? Eu não entro nessa mentira de jeito nenhum, tá? O conho é namorar um mergulhador! Mergulhador profissional! Eu aqui, eu tenho registro em tudo! Não tem registro? Tem, tem registro! Tem registro, tem tudo direitinho! Eu tenho barbatanas na mão! Segura meu sanduíro! Eu tenho barbatanas! Isso aqui são escamas! Eu tenho guerra! Quando a guerra rola abre, me conta ele! Eu tenho parentesco com baleia! Ah, gente! Então vamos lá! Vocês podiam mergulhar agora! Mergulha! 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 Ah, eu! Parou! Parou com o pacacoa aqui, balançando na bar... Mas é linda você! Você é linda! Não gritei contigo, não! Foi sensação pra falar aqui com ele! E aí, de novo? O que foi? Deixa só rapidamente aqui, o sanduíche aqui, eu quero... Ano, eu não tô com medo nem do mergulho, não! Já tô com medo da água! Deixa comigo! Tá lá, deixa eu... Tá, eu vou aqui de novo! Coisa linda você, hein? Coisa linda! Gente, olha só! É... Nós somos realmente profissionais! Eu poderia mostrar para vocês, por exemplo, um mergulho carpado, um mergulho chinês, um mergulho... Ei, ei! Tá muito aí! Mas infelizmente, nós não temos equipamento de mergulho, então não podemos mergulhar! Ah! Ih! Alguém aqui falou em mergulhar! Esse aqui é o Rubão Arraia! Ele é nosso primo! Ele é instrutor de mergulho aqui do barco! Olha que foça! Ele tem todos os equipamentos que nós estamos servindo! Muitas coisas! Não me empurra não, porque não tá! Dá licença, só um minutinho! Dá licença, Pedrão! Eu não sei qual foi o pecado que a gente cometeu em outras vidas, mas eu vou te falar que o castigo tá sendo puxado! Ô! Aqui, ó! Vai sair uma equipe agora de mergulho! Vambora! Tá vendo a voz de Rubão? Eu não quero ir! Calma, calma, calma que vai dar tudo certo! Outra coisa, primeira coisa, não deve ser tão difícil! É? Segunda coisa, lá embaixo, peixinho pra lá, peixinho pra cá, mais fácil rolar um clima com as meninas! Baixa, não! Ah! Ah! Baixa comigo! Fala, fala com elas! Vou falar com elas! Vou falar com elas! Então, meninas! Oi! Vamos! Aham! Mergulhar? É! Ah, não! A gente não desce, a gente só fica daqui de cima! Não! Mas vai na fé! Vai na fé! Você entendeu que elas vão ficar daqui de cima olhando a gente sumir no oceano? Que nós vamos sumir! Nós vamos sumir no oceano! Tá bom! Vamos deixar de papo e vamos logo mergulhar! O senhor vai levar o arpão? Não! Ué! A gente tá aqui! Senta aqui! O que é isso? Senta aqui! Aí, ó! Esses aqui são meus companheiros de mergulho! Esse aqui é o Correteza! É! Esse aqui, ó! Titanic! Lembram que ouviu que o nome do nome é Titanic? Nós estamos em alto mar! Não te diz nada, não! Alguma coisa vai dar errado! Olha, minha mãe me dizia o seguinte! Que é pra eu não mentir nem falar com estranhos! Aqui eu tô contando uma mentira para estranhos, Pedrão! Seguir! A gente só mergulha em águas profundas! É! Oitenta metros pra começar! Essa pedra não demonstrar medo! Eu já... Oitenta metros? Ah, eu achei que eu tinha que mergulhar fundo mesmo! Oitenta metros não tem perigo, não! É verdade! Mas perigoso mesmo é chegar perto das sardinhas! Viu? Vai ter medo de sardinha? Oh, as sardinhas são terríveis! Oh, bicho pra atrair tubarão! Oh! Vai vir em mim! Vai vir em mim! Porque ele vai em cima da partura! Vamos! Não se agarra aqui! Não deixe! Não se agarra aqui! O pé tá dentro da água, o tubarão! Ih, meu Deus! Amigo! Oi! Estaremos sempre em segurança se marcarmos o ponto exato de nos encontrarmos lá no fundo, entendeu? Viu? Viu? Tem um ponto exato de se encontrar no fundo, ponto seguro que ele vai dizer agora! É, o ponto é 43 graus latitude norte, 76 graus longitude oeste! Nós não vamos achar! Você sabe que nós não vamos achar esse ponto! Vamos ver! Calma! 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 A gente nunca... Tu tem noção que nós não vamos achar! Vira o novilho! Vira o novilho! Tá bom! Você tá muito tenso! É que eu sempre fico assim quando eu sei que eu vou morrer! Chega de par! Nós viemos aqui pra mergulhar! Vamos pegar os equipamentos! Máscara, cilindro, nadadeira, propulsor e arvalete! Que isso, hein, Pedro? A escalação da seleção da unguinha? Calma! O segredo é demonstrar intimidade com o equipamento! Ó, eu vou usar aqui esse azulzinho aqui, hein? Deixa comigo que esse aqui é mesmo! Ninguém tasca! Eu vi primeiro! Agora eu vou... É só... Desculpa! O que é ele imprevisto aqui? Ô, rapaz! Você deixou o estafato do ar? Nem parece que sabe mergulhar! Vamos lá! Pega outro que esse aí já tá vazio! Ah, então tá bom! Vou me livrar desse aqui! Ó, Jardim, passa pra lá! Ó, obrigado por vir entregar o meu cilindro! Isso é muito gentil! Que é o medo! Aqui, ó! Apesar de sermos todos experientes, os procedimentos obrigam lembrar os códigos de comunicação, certo? Aqui, ó! Pra subir! Ah, tô sem ar! E aqui, ó! Tudo ótimo! Ok? Pedrão, esse gesto aí da situação, no momento do desespero, é um pouco mais fechado, tá? Já estamos prontos aqui, senhor Rubão! Que hora que nós vamos mergulhar? Agora! O quê? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que não disseram que não tinha experiência? Não, na verdade ocorreu um pequeno equívoco, não é, Jorginho? O que aconteceu, querido amigo? É o seguinte, nós esquecemos que a nossa especialidade mesmo não é mergulho, é alpinismo. É alpinismo que a gente espera. Pena que aqui, né, nós estamos no meio do mar, não vai dar pra fazer alpinismo. É. Aí, estamos indo escalar uma paréia. Quem topa? Oh, oh. Oh, oh. Você é muito exagerado, rapaz. Vamos dar uma escaladinha pra relaxar. Tá bom. Temos um problema na embarcação. Alguém pode ajudar? Você não vai dizer que você é formato na Unifé, seu garraio, seu sacórdio, mas faz isso, seu raio, muito menos que você tenha um plano, porque siga o mestre, tá? É que tá entrando logo no bar. Alguém precisa ligar a bomba. Opa! Deixa eu coligo, deixa eu coligo. Você só sabe de a bomba? Não, não. Mas eu vou ligar a minha mesmo. Pronto? Oi! Seu Manoel, ele tava sentindo uma bomba d'água. Ah, é? Por que o senhor tem uma bomba, hein? Na verdade, eu comprei o relógio. A bomba veio de brinde. Será que isso funciona mesmo, hein? Ai, meu Deus! Uma bomba vai explodir! Meu Deus! Meu Deus! Cadê o cadão? Vamos, meu amigo! Vamos! Vamos! Ai, garota! Que boia! Uma boia! Meu Deus do céu! O que é isso aqui, cabra? Eu sou impossível que eu eu fazia um barulho agora. Que boia! É só o braço do povo aqui. Não, não, não.